A taça do mundo foi nossa em 58, quando não havia quem pudesse com o futebol brasileiro. Em 70, éramos 90 milhões em ação. Em 94, foi de gol em gol, com direito a replay. E 2002, teve festa levantando poeira. A seleção brasileira de futebol é parte integrante da rotina e da cultura do país praticamente desde as suas primeiras partidas, em 1914. Um projeto em debate no Senado pretende transformar o time verde e amarelo em patrimônio cultural. O autor, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, alega que é justo declarar a seleção patrimônio cultural, pois ao longo das décadas a equipe refletiu o melhor do estilo brasileiro de jogar, o chamado futebol arte. Mas o senador deixa claro que o maior objetivo da proposta é aumentar a fiscalização da Confederação Brasileira de Futebol, que passaria a ser feita pelo Tribunal de Contas da União. Nós estamos apresentando essa proposta exatamente para que não reste dúvidas sobre a utilização de recursos públicos. Se a seleção é um patrimônio cultural do povo brasileiro e ela é a sustentação financeira e econômica da CBF, não há dúvida de que a CBF tem que ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Álvaro explica outras mudanças que o projeto pode fazer na administração da entidade. Nós estamos propondo uma estrutura de transparência, a CBF, com várias normas que exigirão a publicação de balanço, a realização de auditoria. A proposta tem relatório favorável de Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Da Rádio Senado, Pedro Pinser. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.